Salve família! Fala fiel! Tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Lúcio, esse é o canal Jornalismo Corintiano. No ar há imagens da chegada de Maicon e Pedrinho, as famílias dos jogadores chegaram, outros jogadores também que estavam na Ucrânia desembarcaram no Brasil hoje cedo. Vou mostrar pra vocês aqui o que falou Pedrinho, o que falou Maicon, o que falou a esposa do Maicon, relatos emocionantes sobre a guerra, eles que fugiram da Ucrânia, né? Ambos jogavam até então no Shakhtar Donetsk e vão jogar no Corinthians, treinar no Corinthians nos próximos meses e quem sabe nos próximos anos, porque ninguém sabe hoje o que vai ser do futebol ucraniano uma vez que o campeonato está parado, uma vez que os contratos vão ser suspensos e a economia da Ucrânia não se sabe o que vai acontecer, se eles vão conseguir se manter bem ou não. Então, ontem o presidente ucraniano pediu à União Europeia para ser anexado ao bloco e parece que não será, eles deram uma resposta meio que negativa. Ou seja, algumas instituições globais fortes no mundo continuam virando as costas para a Ucrânia, apesar que a União Europeia vai fornecer armas lá aos cidadãos ucranianos, como se fosse resolver um conflito com militares. Mas nosso papo aqui é Corinthians, nosso papo aqui é sobre os jogadores ex-corinthians e que são talvez futuros corinthians chegando aqui. Vou começar mostrando para vocês o que falou o Pedrinho. Antes eu peço mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, curta o vídeo, comente o que vocês acham aí da possível volta para o Corinthians, mesmo sendo uma volta forçada de Pedrinho e Maicon. Vamos nessa? Cruciais porque a gente não tinha saída, não tinha o que fazer, não tinha plano, então acredito que foi mais no agir de Deus, a gente sempre esperava uma resposta de Deus porque quando não está no poder do homem, Deus é onde pode agir nesse momento e salvar porque tinha muitas crianças, muitas famílias e todos só queriam ficar bem. E quais as cenas que vão te marcar para sempre que você tenha visto no país? A destruição da cidade é uma coisa que você dorme num dia, no outro você acorda já com barulho de bombas, tanques no meio da rua, então é uma coisa que fica marcado na memória e como eu falei, a única coisa que a gente pensava era tirar todas as crianças de lá bem. Chegou em determinado momento que já não era sobre nós e sim sobre as nossas famílias, suas esposas, nossa filha, porque as crianças tão novas e passar por uma situação dessa, acredito que é ainda mais complicada, então acho que essas são as cenas que vão ficar marcadas, cidade toda destruída, bombas, aviões passando perto, então creio que é isso que vai ficar marcado. Pedrinho, o contrato até 2025, como é que é isso? Eu sei que é muito novo ainda para pensar nisso, mas mexe com a cabeça? Sim, com certeza, como eu falei, tinha acabado de chegar lá, estava muito feliz, num clube muito grande, contando alguma estrutura, jogando campeonatos importantes, mas como você falou, acaba sendo muito cedo falar sobre isso, porque foi de uma hora para outra, não foi algo planejado, então acredito que sentar com a minha família, conversar, o que pode ser melhor para nós, mas com certeza vamos esperar o que vai decidir nesse futuro. E essa sensação de chegar aqui, falar em português, estar em lugar que não tem bomba? Sim, é uma sensação de alívio, foram muitas noites que a gente estava lá, não tentava demonstrar a tristeza para a minha esposa, para a minha filha, então tinha que se esconder para poder chorar, e acho que é esse alívio que a gente tem, de poder estar aqui abraçado com todos vocês, até mesmo, porque vocês também são importantes para nós, sempre passando matérias e tudo, e isso acaba nos ajudando, então é uma sensação de alívio, agora só quero ver minha família para poder descansar a cabeça com eles. Isso já eram mais ou menos umas três horas, então a gente tinha que acelerar todo mundo, com criança, com tudo, e enfim, conseguimos chegar na estação, depois de 17 horas de trem mais ou menos, mais 15 horas de ônibus, conseguimos atravessar a fronteira da Moldávia, depois Romênia, agradecer também a federação da Romênia, a federação ucraniana, a UEFA que tentou dar o máximo de suporte possível para que a gente possa conseguir, conseguir, e daí a gente, cada um conseguiu fazer o seu caminho de volta, e graças a Deus todos estão chegando bem. E como foi que veio contigo, Michael? Sim, nós estávamos em Kiev, e mais ou menos um quilômetro e meio já tinha um confronto, mais acima, uns dois, três quilômetros tinha outro, graças a Deus onde a gente estava no bunker não dava para ouvir muitas coisas, só quando a gente ia para a rua, então todos se concentravam muito no bunker, para que, claro, não se assustasse, não entrasse no desespero, principalmente as esposas, as mulheres idosas que estavam ali, então fico feliz. Passaram uma imagem de criança e esposa, né? Como você falou, nós não estávamos só os homens, nós estávamos com crianças, acho que eram sete, oito crianças, mulheres tinham diversas, tanto esposas quanto avós e, enfim, parentes que estavam acompanhando os jogadores naquele momento, naquela parte da... Porque, na realidade, a gente estava retornando de pré-temporada, então normalmente é onde as famílias chegam, né? Felizmente não estavam todas as famílias, estavam algumas, é claro que a dificuldade com crianças, com idosas é muito maior, porque se fossem só os homens, é claro que a situação ia ser um pouco mais tranquila, porque a gente ia conseguir se resolver, né? Se tivesse que andar 200, 100 quilômetros, a gente ia ter que fazer esse esforço para sair dali, mas com crianças, não. Cara, eu tive muita fé que eu iria conseguir, né? Não só eu, todos, todos tivemos muita fé, acho que era um momento complicado, mas nunca falamos que iríamos ficar ali, nunca, sempre procuramos. O que foi esse o maior drama? Acho que a saída, né? A saída é sempre muito escura, né? A gente não sabe o que pode acontecer no meio do caminho, a gente não sabia o que poderia acontecer no meio do caminho, o transporte, enfim. A gente ia viajar na madrugada, e na madrugada era onde tinha mais conflitos, e é claro que a saída é sempre muito contubar, né? O início e a saída é muito difícil, né? Depois de tudo isso, agora, o sentimento desse abraço? É um alívio, né? Um alívio de poder encontrar todos, um alívio de todos que mandaram mensagens positivas, todos que oraram, né? Eu sempre agradeço muito a Deus e agradeço a todos que torceram bastante, que nos ajudaram a sair dessa situação complicada. A gente acompanha, então, o Michael, né? Do Shakhtar Donetsk, ele que foi formado nas categorias de base do Corinthians. Chegando agora, vamos ouvir mais um pouco. Não só dos que ficaram, mas da Ucrânia em si. Eu torço muito para que eles possam sair, sair bem, com segurança, que Deus abençoe eles. Não é uma situação fácil, né? Visto que a gente já passou por isso. E eu torço muito para que eles possam sair bem. Descreve para a gente quais foram as maiores dificuldades. O que você viu de mais triste ali? Traz o teu relato, você que estava lá. Cara, o desespero das mulheres, né? Das idosas, das crianças. Era uma situação muito complicada. Acho que, graças a Deus, eu não consegui ver muita coisa, né? Graças a Deus. Claro que a gente acompanha muito na internet, a gente fica muito triste por tudo que vê. Mas a situação do bunker ali é uma situação complicada. Você não ter segurança de sair, você não ter segurança de nada. É uma situação que te deixa aflito. Então, são as maiores recordações que eu vou ter. Foi quanto tempo para você conseguir sair da Ucrânia? Olha, foram mais ou menos umas 40, 45 horas no bunker, né? E depois a saída, mas, não sei, um dia e meio, talvez. Quase dois dias para conseguir voltar. Você recebeu o suporte do governo brasileiro? Então, eu... Na verdade, quem sabe muito é o Júnior, né? Porque ele que teve contato com a embaixada nos ajudou, né? No transporte do trem. Mas não era um trem só nosso. É claro que era um trem de todos. E isso não tem problema. A gente só queria sair. A gente só queria ter o mínimo de segurança e de certeza que a gente poderia sair com crianças, com idosos, que a gente pudesse atravessar a fronteira bem. Agora você deve ficar com sua família? O que vai ser daqui para frente? Olha, eu vou ficar com a minha família, daqui para frente eu não sei, né? Eu só quero ficar com a minha família, descansar um pouco, porque foram momentos muito complicados e, graças a Deus, isso acabou. Eu me lembro também quando a gente estava indo ao encontro dos amigos, do time, os tanques passando do lado do nosso carro e meu filho inocente. Mamãe, que legal! Ele é apaixonado pela polícia. Ele é apaixonado. E eu só assim, é filho, é muito legal. Eles estão fazendo o seu trabalho, que era os da Ucrânia, né? E naquela hora eu só conseguia pedir a calma para Deus. E eu agradeço muito, porque Deus também tranquilizou o meu esposo, né? O tempo todo eu estava sobre os meus filhos, enquanto meu esposo estava tentando ver uma saída. Lá as coisas mudavam muito rápido. Quando a gente achava que a gente ia conseguir sair, vamos recuar, a gente tem que ficar, não pode sair. Bateu um desespero, porque a gente não conseguia muita ajuda. E nessa viagem de trem duraram um dia e meio para a gente chegar na outra cidade, que a gente chegou em Moldova, não sei o nome direito. E a minha mãe me perguntava, filha, vocês conseguiram levar algo para comer? Eu falava, mãe, as crianças, graças a Deus, não estão passando fome. Deu tempo da gente pegar duas maçãzinhas, eu tenho dois filhos, peguei duas maçãzinhas e meus filhos comeram. No momento que eu vi o caroço da maçã, eu falei, é agora que eu vou matar a minha fome. Peguei o caroço da maçã e comi. Foi muito difícil, mas agora é o momento da gente colocar a nossa mente no lugar, cuidar da família. A gente não sabe como serão os nossos próximos dias. É uma sensação muito, muito difícil. A gente não sabe como serão os nossos próximos dias.